Pense! É melhor a sua empresa estar em um veículo ou em cinco veículos? É melhor a sua marca ser vista em apenas um momento ou em vários momentos ao longo do dia? Pense! O seu cliente é multiplataforma e a sua propaganda é multimídia? Band 360, o maior grupo de mídia é... A maior audiência do vale! Band 360 Pensou? Vem pra Band!